E aí pessoal, aqui quem fala é o OK666 e estamos aqui de volta para mais um vídeo de Robocraft e dessa vez aqui com o meu robô lindão, fodão e apelão aqui. Esse robô aqui ele ainda não tem o nome, vocês vão sugerir aí nos comentários o nome do robô. Eu vou disponibilizar aí a atualização dele na loja no final do vídeo, então assistam aí. Temos um café que eu vou apagar aqui para depois poder construir mais coisas. E bom pessoal, temos aqui nosso robô, temos o Perfect Fire também. E bom pessoal, no vídeo de hoje vamos testar aqui esse robô novo, que é o robô de melhor mobilidade do jogo. E também aí falar, além das atualizações aqui, que vocês vão poder jogar comigo, do clã do canal. Sim, temos agora um clã do canal. É claro, eu vou mudar a fotinho aqui, vou deixar uma foto mais bonita. Provavelmente amanhã eu já vou ter colocado uma foto fodástica de clã aqui, com emblema do canal, tudo. Ele tá público aqui, ele vai ficar público aí por um tempo. E depois tipo, eu realmente vou com a galera mesmo, classificando quem deve ganhar cargo aqui no clã. E quem deve tipo, trabalhar mais para continuar no clã e coisas do tipo. Aqui ó, temos uma descrição, temos a foto que podemos alterar em qualquer momento. Aqui tem outros clãs, deixa eu ver isso aqui. Aqui ó, tem outros clãs também, não dá mais para entrar nele. Mas é um clã rico hein. Rússia man. Não. Aqui ó, o clã escotou com o cadeirante aqui. Nossa, tem uns copocão mesmo, mas ok. Temos aqui um robô foda. Temos nosso clã, vamos ver se alguém aceita aí. Entrar para lutar junto com a gente aí nessa batalha épica. Que agora dá para colocar bastante gente. Para colocar quatro pessoas, mas o líder. Que antigamente dava para você colocar, dava para uma power rift ficar até quatro pessoas com o líder né. E agora dá para quatro pessoas mais o líder. Que é bom. Bom, esse daqui tá carregando demais então. Cancelar a invite. E bora para o show. Vamos lá. É claro, não vou mostrar acho que até o final da batalha. Se a batalha for rápida, beleza. Se não for, fodeu. Gravando. Aqui. É assim mesmo. Opa! Vamos lá. Olha quem se tá aí gravando. Opa! Vou gravar também. Bora! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui pra ele. Tá, vou avisar aqui pra ele que é o vídeo de hoje. Pra ele agilizar aí, porque já tá um pouquinho tarde. Senão vai demorar. E bom, pessoal, quando ele der go, eu volto. E bom, pessoal, voltamos aqui com a batalha. Deixa eu ver se eu encontro meu amiguinho aqui. Aqui, ó, do meu lado. Ó, mete a tanquidão, hein? Caralho, tanto de coisa. Mas não deve ter colocado nenhum, filho. Aqui é rapidão, ó, 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 ó. Vamos lá. Para do show, pô. A little fusion tower has been captured. Your team has captured the top fusion tower. Your fusion shield is now active. Your team has captured the top fusion tower. Clock cycle booster activated. Your top fusion tower is under attack. Your top fusion tower is under attack. Spotted. 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 Your top fusion tower is under attack. Top fusion tower? Spotted. Your top fusion tower is under attack. Your top fusion tower has been captured. Opa, opa! Merda, 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 merda. Nossa, eu saí do level 1. Eu tenho dois caras que já fez tudo. Esse robô aqui, ele é mais ágil do que tudo, mas... Ele chega até muito alto aqui, porque ele é horrível para subir o morro. Ele chega até lá e... Ele chega até lá e... Ele chega até lá e... Caralho! Vou colocar, né? Tá aqui, tá aqui. Vou detonar, né? Vou detonar, né? Vou detonar as towers, né? Vou detonar as towers pra que eles já dominaram duas, não? Então, vamos aqui. Vou detonar, né? Vou detonar as towers, né? Chega de Tıyor akkor? I union shot one. I union shot. Cicera lived visitado. Cений captured and installed fusion tower. Clock sets your booster activate up. Your body fusion tower is under tower. Got to stop it with JIM. Your body fusion tower has been captured. Um monte, um monte Um monte, um monte Um monte, um monte Todo mundo, né? Tá pra trás, né? Se matar, acho que não vai dar, né? Tá Não estava tentando chorar ninguém O cara tá me focando Perdi já uma das perninhas Que nem fácil Se tivesse em gosto de móvel 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 Você tem o nome de inimigo Se tivesse em gosto de móvel Respondido. Olha só, galera. Respondido. 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 Uma coisa que você pode fazer é que você pode fazer. Tô com um grande risco. É muito bom. Você pode pegar o meu time? É muito bom! Você pode pegar um time, viu? É muito bom. 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 Estão indo Estão indo Vou ver que esse cara me foca por causa que ele não funciona Estão indo Estão indo Estão indo De-estivado. Spontado. Você captou o inimigo meio de fusão. Sua fusão está agora atingida. Spontado. Sua torre de fusão está sob atingida. Você captou o inimigo meio de fusão. Dock de ciclo. Ativado. Ainda o inimigo está atingida. Sua torre de fusão está captada. Você não tem mais o seu círculo de fusão. Sua torre de fusão está sob atingida. Sua torre de fusão está sob atingida. Sua torre de fusão está captada. Sua torre de fusão está deenquilada. Você captou o inimigo meio de fusão. Sua torre de fusão está atingida. Sua torre de fusão está sob atingida. Sua torre de fusão está sob atingida. Sua torre de fusão está sob atingida. Aplausos 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 Tosh ether Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?